Fala aí pessoal beleza mais um fechadinho mercado no ar meu nome é Rafael volatilidade né mais um dia bem volátil respeitando justamente ali a região dos 104.000 pontos né 103 104.000 pontos que foi fundo em janeiro fundo em dezembro e aí é o que a gente já vem comentando já algum tempo né já praticamente você tá acompanhando fechamento se você nesses últimos nesse último ano né desde 2000 2021 metade de 2021 2022 inteiro Bovespa ele tá travado né travado por onde 101 com 103 114 118 são esses os pontos e quando você tem o mercado em congestão que que você faz mais opera os extremos da congestão estamos voltando para onde base do extremo da congestão que essa região aqui do 104 101 pontos então nesse nesse sentido e a gente pode observar hoje também a reação do mercado ao retorno essa faixa mercado marcou mínima no 103 104 para fechar o dia no 104 384 então bem longe da mínima fechando com uma queda de 052 e tem essa questão técnica tem mas a gente tem assim dois fatores que ajudaram bastante nesse processo primeiro né a gente teve uma fala do o presidente da câmara turlira é ontem já já vinha sido dito do grupo de trabalho da reforma tributária só que a gente um prazo apresentou um prazo 16 de maio 16 de maio prazo da conclusão do relatório é sobre a reforma tributária algo muito bom né em vista da questão fiscal e no final agora na tarde é foi confirmada a prorrogação da isenção do pis com fins para se finalizar de petróleo até o final do ano né dando alívio aí para o aumento de imposto ontem proposto né 9,2 por cento em quatro meses para a exportação de petróleo cru e ajudou o setor inteiro né as empresas aí é independente de petróleo Petro Rio melhorou bastante 3R né a gente teve o pela manhã Petrobras é anunciando né fato relevante para o mercado anunciando que o Ministério de Minas e Energias é assim cancelando por 90 dias as vendas de ativos então a venda pendente para para 3R não deve acontecer né isso é um fator era um gatilho bem importante para a empresa né e você vê Petrobras que chegou a cair aqui ó da máxima para mínima uma queda de cinco por cento para encerrar o dia praticamente estava né então teve esse efeito justamente né que na divulgação da notícia mas Petrobras ainda não assunto tá longe de ser resolvido afinal de contas daqui a pouco eu não sei deixa eu ver se já sei alguma coisa aqui não daqui a pouco a gente tem o resultado da empresa operacionalmente não deve ter novidade né o problema ou solução depende da sua da sua visão é como será a questão da política de proventos que provavelmente a gente vai ser vai ser o payout vai ser alterado para 25 por cento que é o mínimo né e a gente vai ficar de olho também é nas pistas em relação ao futuro do que vai ser o caixa da empresa né a gente tem bons rumores que a estatal vai deixar uma uma parcela importante do caixa né para investimentos em transição energética e natal chamada função social né que ganhou mais apelo em vista do que a gente observou dos aumentos do aumento do imposto dos combustíveis né então vamos ver como é que vai ser amanhã teleconferência é no finalzinho da manhã vai ser também muito importante para a gente entender todos esses os direcionamentos em relação a estatal o dia né apesar de ter fechado longe da mínima o dia foi negativo em especial parte dos bancos como a gente pode observar aqui ó por exemplo o banco do Brasil é de 3 por cento e Itaú se a gente pegar da máxima para mim não chegou a cair três e meio por cento né fechou com uma queda de 163 beleza né tá no nosso inclusive né tá no nosso ponto aqui de de compra nos 25 reais beleza bradesco e chegou a cair bem chegou a bater mínima ali nos no 12 70 fechou próximo os 13 reais e o que que motivou essa queda dos bancos bem que foi com volume muito baixo ao volume de bradesco e olha esse volume o volume de Itaú melhorou bem no final do dia ao longo do dia o volume foi bem fraco e o que que motivou essa queda e pressionou o Ibovespa ao longo do perigo inteiro o time de analistas do Bradesco né o Bradesco BBI eles soltaram um um relatório bem é bem preocupados com setor financeiro né os bancos privados em especial é reduziram todas as recomendações né Itaú e Banco do para o Brasil de compra para neutro né que seria o equivalente a você ter uma posição média aí na sua carteira se ela você tem uma minha posição média 10 por cento você tem 12 reduz para 10 né Santander foi reduzido de neutro para venda então você reduzir aí para o seu mínimo de participação de carteira tá com base em três justificativas pior da qualidade dos ativos principalmente para pessoa física e pessoa física risco regulatório taxa de proventos né jcp é um é irrelevante dentro da estrutura dos bancos e concorrência dos bancos estatais crédito subsidiado do governo é o ponto é né e Itaú saiu daqui dos 28 reais até aqui onde tá nesses níveis justamente pela pior da qualidade dos ativos é a questão da em especial né da pior da qualidade dos ativos do cenário macro e tudo isso é isso então essas preocupações são importantes óbvio são importantes mas né já tem bastante coisa aí na conta tá então é um tanto que a gente viu até uma belíssima de uma reação de diante do teste das mínimas dos bancos o dia é o Ibovespa poderia ter ido além poderia ter voltado facilmente aí por cento e dois e quinhentos cento e dois e quatrocentos se não fosse siderúrgica mineração minério de ferro subindo um por cento chegou no começo do dia subiu dois por cento tá com resultado acima do esperado do PMA industrial é da má medida do Instituto privado né não é um indicador resultado oficial mas é uma medida bastante respeitada uma próxima bem bem fiel aí o que pode ser e vem o resultado acima de esperar 51,6 contra 50,2 melhor resultado aí nesses últimos em alguns em alguns meses mostrando que a abertura da economia chinesa ainda vem né ainda tem frutos a colher e a o minério de ferro reagiu voltou ali para a região dos 131 dólares a tonelada isso ajudou o setor como um todo CSN subiu sete vírgula seis por cento o Ziminas e mais uma vez respeitando a região de sete reais né subindo cinco por cento e a nossa vale como a gente já já venha comentando segurando no 85 reais 85 reais principal referência de suporte só ficar é um pouco mais receoso com vale se confirmar a perda desse patamar confirmou né mais uma vez a força de suporte gap de alta volume acima da média fechou o dia acima da média móvel de 21 então superou esse 89 85 espaço para voltar voltar para 91 70 se conseguir romper sem 91 70 espaço para voltar para o topo histórico 98 e 30 e voltar para 98 e 30 a gente já vem discutindo por aqui e precisa ter alguma justificativa bem importante para pensar em minério de ferro a 140 né 100 e a mais do que 140 145 dólares a tonelada mantendo-se acima do 130 mantendo-se nessa região do 130 125 maravilha a gente mantém aí um tem uma gordura bem importante para mineradora mas romper topo histórico voltar ali é é um é um outro outro passo né graficamente falando é e a gente vem respeitando bem isso só ficar preocupado se perder 85 reais em base semanal disso enquanto isso vamos ficar tranquilo agora voltou aqui no 90 91 não conseguiu romper e dá para fazer uma parcela e beleza bom então basicamente é isso né lá fora a gente teve né só para gente opa sumiu aqui pessoal e beleza sumiu aqui é sem pi né deixando uma ligeira queda aí de 020 mas mais um pregão tempo em queda hoje a gente teve mais uma e na verdade a manutenção do movimento que a gente vem observando com relação à curva de juros curva de juros se você pega a curva de juros de um mês para um mês atrás para hoje você vê um belo deslocamento para cima em vista da questão da inflação né sexta-feira passada a gente teve o PCM muito a semana esperado na terça-feira a gente teve o resultado de inflação muito a semana esperado é na Europa então países envolvidos ainda com ritmo acelerado de inflação e para você ter uma ideia hoje o título de 10 anos bateu voltou para a faixa de quatro por cento que é o patamar lá de novembro né dos piores assim os níveis mais de stress em relação à inflação fed subindo juros tudo isso e a ponta mais curta e eu tô pegando a curtíssima que a de um ano já tá ligeiramente acima de 5 por cento ou seja aquela questão a projetando corte de juros para esse ano esquece tá então a gente teve é uma uma readequadação mas se a gente readequou o a expectativa que a gente era bem otimista né e que motivou o S&P voltar ali para a região dos do 450 e agora é entender se essa inflação vai seguir pressionando e trazendo mais é é postregando cada vez mais essa expectativa de corte de juros por parte do FED e graficamente falando isso significa entender se no três e novecentos vai ser suporte a gente ainda fica na nesse pivô de alto aqui segue tranquilo segue mantém essa tem esse canalzinho de alta beleza perdeu três e novecentos o negócio começa a ficar bem estranho porque a gente perde seguinte qualquer expectativa de viés de alta a gente entra em tendência de baixa no curtíssimo prazo né e o objetivo é voltar para o fundo desse movimento que é o três oitocentos tá o três oitocentos é um cenário bem pessimista né não 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 vejo motivos para pensar nisso porque tá muito mais para o terminal de de juros do que um aumento cavalar de juros mas vou voltar por três e novecentos é um ponto bem é bem possível e que se você tá de olho na compra do S&P fique esperto que três novecentos deve abrir uma boa oportunidade beleza beleza bom só pra gente fechar aqui cadê o nosso perdi o meu aqui aqui destaque dos dias foi com certeza e aí o que que eu faço né assim é compra né tá barato tá muito de uma tá muito conturbado a situação da empresa é mesmo que a gente tem que ter um dinheiro a três reais é ainda é muito difícil e contra esse movimento então não vá contra esse movimento porque é faca ainda beleza então a mas eu quero fazer uma estrutura quer fazer faz via opções porque pela via opção via das opções você pelo menos se garante né o quanto você vai perder e se der certo você acontece potencializar bem esse movimento beleza então cuidado cuidado porque o barato pode ficar ainda mais barato tá certo então é isso pessoal um grande abraço e até mais é isso pessoal